Com todas, mas com algumas, aqui está a troca de impressões entre Titi e Seedorf, em português certamente, infelizmente não estamos a escutar. E o Brasil, sabe eu dizer, que organizará a Copa América que se realiza de 14 de junho a 7 de julho de 2019. Cumprimento dos capitães com o árbitro da partida a proceder ao sorteio para escolha de campo. O árbitro da partida é inglês, é Michael Oliver, veio até Milton Keynes para arbitrar, se vier a equipa de arbitragem deste desafio. O estádio do MK Donos é um estádio super moderno e por esta altura alguém se pergunta num esquema que em princípio configura três atacantes também para o lado. Em 2014, Camarões com o Anana na baliza, Cundia à direita, Gaitan Bunga à esquerda, Centrais 2019, vai alinhar com Ederson na baliza, a defesa com o Danilo à direita, Alexandro Aschke. Portanto, seria um pouco nessa perspetiva que o Barcelona fará o... Girou-te-se favor, obviamente, da Alain. Atenção, Alain, já furou, pode rematar, não, grande simulação. Que maravilha, a simulação. E depois a defesa de Anana está em muitos do ou a fórmula pelo Ajax, tem estado em evidência, a recomendar agora, calma, o seu setor defensivo. E o Neymar veio fora do terreno de jogo, até junto da equipa médica, queixar-se de algum problema físico. O trabalho aqui da Alain é muito bom, da recepção com o peito, depois retira da frente o central banana. Cruzamento do Gaitan Bunga, não aparece ninguém para cabecear, afasta Alexandro, atenção à existência, meia distância. Remate sem preparação de Chupo Moting, para sair alta e sobre a baliza de Ederson, que hoje cumpre a terceira internacionalização pelo Brasil e não tem qualquer jogo sofrido. Alinhou nos desafios contra o Chile e contra a Arábia Saudita. E é mesmo isto, pegando até na deixa que o Acácio já deixou aqui, que tem sido o Brasil jogar à direita, porque a seleção dos Camarões está a fechar muito atrás. Aqui um corte importantíssimo, insistência. Para o ombro, porque... Não se afanou na cara, não é por aí. Agora, aqui é uma perda de bola de Manjeque. O Camarões pode vir, meia distância! Vai diretamente para fora, aparentemente dá ponta pé de canto com esta... O Camarões não está bem e queixa-se da virilha. E é possível que tenha mesmo que sair, vai haver substituição. Má notícia para o Neymar, para o Brasil e para o Clube. E compromissos importantes para o Paris Saint-Germain, falando do contexto interno. E o Acácio também se referia a isso há pouco. Aquilo que o Paris Saint-Germain tem grande ambição de ser, que é verdadeiramente relevante no panorama continental. E sair tão cedo no jogo, em princípio, pode representar agora aqui um problema bastante mais cheiro para Neymar. Também pode ser... Sim, ele vai parar. Não vai continuar. Cobrar o livro para ver se a música é outra. E se o Samba brasileiro não funciona, porque não há capseamento. William pode tirar este cruzamento, tem. Um Camarões para a frente, um cruzamento firme e vai marcar. Não marca, porque há uma mancha incrível de Onana. Onana corajoso. A dar o peito às balas e a evitar que Roberto Firmino fizesse no primeiro. Atenção ao contra-ataque camarones. Alexandro outra vez escolha para a esquerda. A Filipe Luiz ainda com uma opção no banco de suplentes, sendo que talvez aqui está a perda. Na verdade não foi de pé esquerdo, foi de pé direito. E foi com o braço que o Onana... O Camarões joga uma fase de qualificação como se fosse uma seleção não automaticamente qualificada. Pelo atacante do Chelsea, para trás. Arremate de Alain. Alain, arremate em arco. E grande defesa de Onana. Apareceu o homem elástico. A saltar depois de uma bola desviada pelo próprio defesa. E a dar uma palmada para Canto. Tem estado bem grande. Sim, parece um dos badarreres dos próximos 10 anos, um dos mais badalados. Tem realmente uma capacidade de reflexo tremendo. que a bola bate-lhe à frente e de repente vai para na direção. Tem Marquinhos. A subida do Galtenbonco pode tirar cruzamento. E poderia ser o primeiro da partida. A área particular está a ter alguma intensidade. A verdade é que o Brasil é uma equipa difícil de contrariar. Agora Firmino, à procura do espaço central. Para passar-se. Vai Richard, se avança na direção da área dos Camarões. Remata a bola. Ainda bateu em Roberto Firmino. Com a última contra a Alemanha. Bom, para a altura da área, não parece o cabeceamento afastar a defesa do Brasil. A atenção que pode vir. Está para... Richard, o desencruzamento. E a conclusão de Firmino passa ao lado da baliza de Onana. Firmino acaba por ter duas, não mesmo as duas melhores ocasiões do Brasil, neste primeiro tempo. Numa... Onana foi corajoso na saída, a fazer a mancha. Esta não saiu bem enquadrada com a baliza. O cruzamento é bom. A verdade é que há ali uma precipitação de banana. E aí é banana, o central da seleção dos Camarões. A terceira área, juntamente com o Paulinho. Paulinho finaliza bem o cruzamento. A bola não é emendada para a baliza e depois vai afastar o Mano. A assistência de Alain. A ser posicionado, Alain, o passe. Estava à espera, Paulinho. Tentou passar. Confirma-se também a presença de duas seleções asiáticas. O Japão, segunda presença da seleção japonesa na Copa América. É mesmo o Danilo a cobrar a bola, a ser desviada pela barreira. Dá canto para o Brasil. Já no pé esquerdo, o passo para um potencial fora de jogo do jogador camaroneso. Não está nada assinalado. A atrapalhação de Pablo consegue tirar a bosta do jump. Nem sequer estava a olhar para a bola. Capceamento! Que golaço de Richard Leissan! Que maravilha de jogador! Richard Leissan atacar esta bola no vertice da pequena área. E a capcear com uma potência para o fundo da baliza de Onana. E a Canarinha sempre vai para intervalo a vencer. Graças ao golo de Richard Leissan entrado no decorrer do primeiro tempo. Ainda nos primeiros 10 minutos. A substituir o Estrela e o capitão Neymar. E aqui a marcar. A marcar e a festejar. O jogador do Everton a marcar o primeiro desta partida. Terceiro golo com a camisola do Brasil no cabeceamento. O Cássio irrepreensível. Sim, falha de marcação tremenda também o posicionamento para se proteger. Não vale a pena de fácil ideia. Acendo uma perna. Cruzamento da esquerda. Atenção! O cabeceamento do Marquinhos. Carregado pelo adversário Michael Oliver Ville. Cavani vem o Neymar vem tocado. Afasta a primeira intervenção. Difícil. Não muito esclarecida a intervenção do guarda-redes Ondo. A Fabrice Ondo. A ceder de novo canto. com os jogadores da frente atacando do Paris Saint-Germain a dizerem publicamente que se calhar não dá para continuar a jogar como estão a jogar porque parece que não se entendem lá muito bem uns com os outros. Mas está fácil. Incluir o tempo de compensação. Livro batido para o interior da área. Até só Camarões. O cabeceamento. Bate no poste. Bate no poste mas o jogo está a interromper. Suá ficar perto do marcar. O árbitro terá assinalado uma falta em situação atacante de um jogador camaronês. Mas não ganhou para o susto. Suá está fora de jogo. No momento em que é batido livre. Suá está fora de jogo. Fux a colocar agora na profundidade. Acelera. Toco é cambio. Olha para dentro da área. Curzamento. Atenção Camarões. Empata. Não empata não senhor. Não empata porque o Stefan Balken não acertou na baliza. Ele aparece para a emenda. Grande bola. Do Toco é cambio. Carlos Toco é cambio. Jogador puçante e rápido. A ganhar aqui a frente ao central Pablo. E depois cruzamento muito bem feito. E a emenda de Stefan Balken não vai para o fundo da baliza. Bola parada. Já cobrada. Atenção Brasileiro pode marcar o segundo. Funcionou como um defesa. Atenção Brasileiro. Ele percebe porquê que está ali. Ele sente-se naturalmente muito mais integrado. Atenção Brasileiro. Richard Lissani. A voltar ao deslizador Frival. Deixa eu ver o que é que dá. Dá para o tapete canto. Mas concluir. Toco é cambio. Marquinhos pela frente. Despreende Marquinhos. E ainda assim escorregou. Toco é cambio. E remata esta figura. Jopo Montaíga. Conseguir colocar atrás. É cruzamento. Ederson. Tento e seguro. É o passe. O que é isto? Fabrício Andoa saiu dentro dos postes. E a bola não entra. Porque a baliza se mexeu. De certeza. Parece impossível. Como é que esta bola não entrou? Naturalmente uma brincadeira. Mas o Gabriel Jesus fez pontaria à rede. Acertou no poste. Contra-ataque. O jogo está louco neste momento. O último minuto e meio. Incrível. Com o toque é cambio. Puxa para o pé esquerdo. Já está no primeiro da área. Curzamento. Recessão. Incrível. Grande recessão. Pois o Solano já não saiu tão bem. Mete. Retiro o que disse. Douglas Costa. Outras palavras. Um dos jogadores com mais quilômetros feitos. O passe é para Douglas Costa. Olha para a esquerda o Douglas Costa. O bolo. Muito bem Danilo na simulação. E a disparada para a esquerda era um golaço. Mas deu ao lado. Debaliza aqui agora é defendida por Fabrício Andoa. Grande lance. Sim. É um lance também à Manchester City. Ou seja, o jogo interior do lateral. Portanto ele recebe já. É muito dentro. Percebe aquilo que vem a Manchek a tentar fazer o corte e procura o remate. Portanto é a largura dada pelo Ala e o jogo entrou no apoio. Apareciado, adormecido no meio-campo. Mas já lá está ele à esquerda. O passo para o interior da área. Curiosamente sai muito tempo. Ainda vai a balança sair do outro lado. Já puxou para o pé esquerdo. Grande abertura para Alexandro. Imenso espaço nas costas da defesa. E Alexandro tentou concluir ele próprio. O ângulo era... Artur. Alain estava parado. Alain. Mas mesmo assim vai captar. E o Brasil não marca. Não marca. Não marca. Não marca mesmo. Como é possível a Ondoa a redimir-se claramente. Não esquecemos a Ondoa do que ele fez no início do segundo tempo. Mas está a portar-se muitíssimo bem agora na fase final do jogo. É incrível. Esta segunda então do remate do Rei de Charleston é que é de destaque. Alain vai com tudo. É incrível a segunda. Que alma deste rapaz. Esta segunda é muito boa. Duas defesas de gabarito de Fabrício Ondoa. Estou com a Cami. Não tem espaço para rematar. Muito bem a fechar Pablo. Vem daqui também a distância. Preciso de coragem. A verdadeira vai ser a marca no marca. Porque a Ondoa defende. A bola verdade seja dita. Sai à figura do guarda-rede. Trabalho muito bem feito também. Sempre a Alexandra pedir a bola. É incrível. É o que tu estavas a dizer. Está uma intensidade de jogo. Uma capacidade para percorrer metros à alta velocidade. Uma capacidade tremenda. É um jogador incrível. Foi se especializando muito naquilo que faz. Este é Douglas Costa. Pode soltar para Danilo. Mas ele quer aplicar este pé esquerdo. E quer, e quer, e quer. E aplica. A prestação continua a faltar. Também lhe faltou a estrela maior.